MPB me convida! Tema de hoje... Os pais e cuidadores, e até os irmãos mais velhos, podem brincar com as crianças de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, respeitando o interesse dela, porque a criança, mesmo pequena, já tem interesses definidos. Por cores, por exemplo, as crianças com 5, 6 meses já distinguem umas cores, gostam mais de umas, não gostam de outras. Por texturas, então elas podem brincar oferecendo paninhos, elas gostam muito de brincar nessa idade, até os 9, 10 meses, 1 ano, de esconde-esconde, colocar um paninho na frente, depois aparecer, o adulto desaparece momentaneamente, depois aparece, o esconde-esconde da criança, elas se divertem muito, brincadeiras cantadas com músicas, brincadeiras em que haja algum movimento corporal, quando elas já estão mais firmes, aos 10 meses, 9, 10, 11 meses de idade, você pode colocá-la sentada no joelho, segurar bem firme nos bracinhos, e brincar de serra, serra, serra a dor. Não tem uma criança que não goste, porque é o balanço, elas gostam muito de balançar, elas gostam muito de estar na rede, ser balançada no colo. Aqui eu gostaria até de fazer um alerta de que nunca sacudir a criança. Sacudir o bebê é muito prejudicial e perigoso, porque provoca um atrito nesta região do cérebro frontal, que pode causar lesões graves, mas ela gosta de um balanço e não jogar para o alto. As pessoas, às vezes, imaginam que a criança gosta de ser jogada para o alto. Essa sensação de estar no vazio, isso gera uma insegurança muito grande na criança. As crianças não podem ter sentimentos negativos na brincadeira, nem medo, nem susto. Nós temos que respeitar o ritmo da criança, nada muito agitado, porque uma criança pequena, ela vai assumindo o controle corporal, o controle das suas funções, aos poucos, progressivamente. Então, nós temos que respeitar, tem que ser no ritmo da criança, atendendo às necessidades da criança. Legenda por Sônia Ruberti